André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de One Piece. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 500 likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E bora pro vídeo! Capítulo 1044, Guerreiro da Libertação. O capítulo começa com Luffy falando, embora não possamos vê-lo de perto. O som dos tambores está ficando mais alto. Luffy diz, o que aconteceu? Eu, por quê? Como posso me levantar se eu perdi? De repente, me sinto tão divertido. Depois, ele ri. Enquanto Luffy fala, vemos em um plano distante que relâmpagos negros saem do corpo de Luffy. Zunesha ainda está como os navios do governo mundial no mar, perto do país de Wano. Momonosuke olha para o topo de Onigashima. Ele está muito chateado e até treme. Momo diz, Joy Boy? Você quer dizer Luffy? Então Miyamoto diz, é isso o que Zunesha está dizendo? No bordel da torre do hemisfério esquerdo, vemos que Somei está cuidando de Sanji. De repente, Sanji se levanta, porque sente algo e olha para cima. Somei diz o quê? E Sanji diz o nome de Luffy. No palco principal, os aliados de Luffy também estão sentindo algo. Kid, Lau e Ryogoro olham para cima. Ryogoro diz, hã? Este é o honorável chapéu de palha? Marco também sente algo e conta para Nami e Tama, que estão chorando enquanto se abraçam. Marco diz, chapéu de palha? Ei, ele ainda está respirando. Nami então diz, Luffy está vivo? E Tama aponta, ele está realmente vivo? Aniki? Nós viajamos agora para a Terra Sagrada de Merry, para a Sala das Autoridades, no Castelo de Pangea. Os Gorou-seis continuam falando sobre a situação do país de Wano. Um deles se pergunta se vale a pena perder um de seus melhores agentes e deixar Kaido com raiva. O Gorou-sei com dreadlocks responde que vale a pena. Especialmente considerando o futuro que esta situação pode levar. O espadachim Gorou-sei diz, o governo mundial tentou manter a Gomu Gomu no Mi com eles em todas as épocas. Mas, de alguma forma, a fruta sempre escapa. E 800 anos se passaram. O Gorou-sei com grande barba e bigode diz, é como se aquela Akuma no Mi tentasse escapar de nós. Então o Gorou-sei com uma mancha na cabeça diz, é possível, já que nós sabemos que as frutas Zoan tem vontade própria. E essa fruta tem o nome de um Deus. E o outro nome da Gomu Gomu no Mi é? O Gorou-sei Loro diz, como diz o Gorou-sei, em uma magnífica e épica página dupla, vemos a silhueta de Luffy com uma lua cheia ao fundo. Sua silhueta é idêntica à de Nika. Embora vejamos apenas uma silhueta negra, é claro que Luffy está rindo. Além disso, o som dos tambores continuam. Aí vemos Luffy rir. Gorou-sei continua falando, enquanto vemos um close da silhueta do rosto de Luffy. Ele está rindo. O Gorou-sei diz, seu corpo tem as propriedades da borracha. E ele pode lutar da maneira que quiser, fazendo as pessoas sorrirem por onde passa. Ele é o guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o Deus Sol. O despertar dará ao corpo de borracha ainda mais força e liberdade. É o poder mais ridículo do mundo. A cena muda para o Salão dos Tesouros, no segundo andar do Castelo de Onigashima. Orochi ainda está preso sob os escombros. Orochi diz, ei, Ryori, eu, eu também gostava do Oden. Eu fui usado pelo Kaido. Vamos fugir daqui juntos. Agora tire essas agulhas. A garota diz, meu pai cumpriu sua promessa, certo? Ele acreditou na promessa que você e o Kaido fizeram para libertar o país de Wano. Durante cinco anos, meu pai estava dançando de um jeito engraçado. Mesmo contra a família dele. Meu pai cumpriu sua promessa. Ele acreditava na promessa de libertar todos eles. Ele até suportou uma hora queimando em um óleo fervente. Ele estava sempre rindo, mesmo que a vida de um país inteiro fosse sequestrada. Meu pai suportou toda essa dor sozinho. Vemos um pequeno flashback entre Oden e Ryori. O homem diz, o que há de errado, Ryori? A garota então diz, pai, está tudo bem todo mundo falando mal de você? Oden segue dizendo, sim, estou bem com isso. Por que você pergunta? Estou bem porque tenho vocês ao meu lado. Então Ryori diz, sério? Então vamos ficar juntos para sempre. De volta ao presente, Orochi fala agora. Orochi diz, ah sim, Oden era um grande samurai. Como um shogun, eu honrarei o seu pai. Ryori tira sua máscara e grita de raiva com Orochi, enquanto ela chora lágrimas de dor. A garota diz, meu nome é Kozuki Ryori. Fique em silêncio, seu insolente. Orochi fica surpreso. E a garota segue dizendo, mesmo às vezes quando eu estava com o estômago vazio e morando em fábricas abandonadas, eu vivi orgulhosamente como o nome do meu pai. Você nunca deveria estar na posição de shogun. Nem somente por um dia. Você é um idiota patético. Enquanto sua estupidez crescia, mais vidas inocentes se perdiam em vão. Orochi fica muito assustado após as palavras de Ryori. Orochi diz, você não vai fazer nada comigo, certo? Vingança não é muito popular hoje em dia. E mesmo se você me matar, você não tem chance de derrotar Kaido. De repente, uma pequena versão de Kazenbo de Kanjuro retorna para onde Orochi e Ryori estão. O Kazenbo de Kanjuro diz, Orochi-sama, eu falhei. Então Orochi diz, Kanjuro, você voltou na hora certa. Isso vira o jogo. Queime aquela mulher até ela morrer. Que trágica comédia. Os restos dos Kozukis, você viu? Esta é a sorte dos mais fortes. O Kazenbo de Kanjuro diz o nome de Orochi. E Orochi diz, que é, hein? Que diabos você está fazendo? O Kazenbo de Kanjuro ignora as palavras de Orochi. Em vez de ir para Ryori, vai para Orochi, que começa a queimar violentamente. Ryori olha para ele ainda com lágrimas nos olhos. Ryori diz, o amanhecer virá. E Orochi diz, Kanjuro estúpido, o que você fez? Ryori, me ajude. Então uma garota diz, o clã Kozuki sempre cumpre suas promessas. De volta ao topo de Onigashima, lá vemos novamente a silhueta de Luffy com uma lua cheia ao fundo. O chapéu de palha diz, eu sinto que posso fazer o que eu quiser. Meu batimento cardíaco soa tão divertido. Este é o meu ponto mais alto. Este é o Gear 5. De volta ao palco principal, uma enorme explosão de haki do rei vem de cima. Muitos relâmpagos negros atravessam o topo e os subordinados de Kaido começam a cair inconscientes como espuma na boca. Kaido parece preocupado com o topo. Kaido diz, o que tem lá no topo? Em uma enorme página dupla, vemos que o teto começa a quebrar e o braço de Luffy aparece do buraco. O braço é enorme e agarra o corpo de Kaido em forma de dragão sem dificuldades. Todos olham para a cena chocados. Luffy puxa Kaido para cima e o arrasta facilmente para o topo. Luffy então aumenta a sua massa muscular e começa a girar descontroladamente o corpo de Kaido. Luffy para de girar e começa a bater como Kaido no chão de um lado para o outro, até que o Luffy o solta. Kaido se levanta tonto, com uma pancada na cabeça e estrelinha saindo dela. Luffy não para de rir. Luffy está deitado no chão rindo sem parar, mas quando ele vê o borobrife de Kaido, ele grita surpreso. Luffy agarra o chão com as mãos e o estica, fazendo com que o chão se transforme em borracha. O borobrife de Kaido atinge o chão, mas como agora é de borracha, não é destruído, impede o ataque. Luffy muda de volta para sua forma musculosa e puxa o pedaço de chão, fazendo com que o borobrife Luffy volte contra Kaido. Há uma grande explosão. Nós novamente vemos o corpo inteiro de Luffy claramente. Luffy ri sem parar novamente, enquanto Kaido se levanta. O Gear 5 é apresentado oficialmente. Enquanto Luffy ri, Kaido diz. Me desculpe pelo que aconteceu antes, eu fui estúpido. Eu não queria ganhar assim. Luffy olha para Kaido com determinação e um sorriso no rosto. Ele diz. Tá tudo bem. Vamos terminar isso. Fim do capítulo. Legal. Bem louco. E pra eu saber que vocês continuarão apoiando os vídeos de One Piece aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. E mais uma coisa, comenta aqui embaixo o nome deste personagem ou da tua cidade. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.